e fala pessoal mais um vídeo para vocês de perguntados e pessoal tipo assim vou fazer o vídeo e deixa o like aí porque pessoal é esse vídeo é muito importante e deixa o like aí e eu esse fone aqui meu é novo é ele é da tatu da tataruguita que eu ganhei ó pode olhar pessoal vou fazer perguntados e pessoal se inscreva no canal e bora lá para o vídeo começou e pessoal a gente vai fazer o vídeo de perguntados e tipo assim é esse vídeo vai eu vou jogar eu tenho eu tipo assim é tão nível 20 tá tem tem gente para jogar tô ganhando de 2 a 1 pronto e pessoal é muito tá muito legal esse jogo que velocista jamaico ano conquistou a medalha de ouro 200 metros e 200 metros nos jogos olímpicos de piquim 2008 eu não sei não pessoal não brinquem comigo porque eu só tenho nove anos eu não vou eu só tô chutando e eu não sei nada de basquete só sei de futebol porque eu adoro futebol e pessoal é tipo assim eu mario mario fernandata tá fazendo tô perdendo de um a zero esportes tá mas é de futebol quem é fez o maior salto da história do basquetebol eu vou não vou saber pô lembrou maricon jordan hum não vou chutar eu vou botar maricon jordan será que é maricon jordan é é maricon jordan e pessoal olha esse negócio dele da x está mostrando isso é show de bola tô girando a roleta tô girando a roleta galera que que é isso que o hormônio responsável por é isso que eu vou dar características masculinas insulina hidrogênio insulina e terro torrenura ai pessoal eu odeio quando isso acontece eu vou fazer um vídeo no canal e tem que eu mostrar só de propaganda isso é ruim ai esse que eu tô falando só da propaganda sai é minha avó tá em primeiro lugar essa é minha avó ele é melhor jogador de perguntados leone simon que tá essa mulher aqui geografia onde se bloqueia a cidade moscou eu vou botar polônia eu vou botar polônia era rússia tava na minha cabeça que era essa tal de russa mas eu não sabia ah não propaganda de hambúrguer essas propagandas eu adoro espero que vocês tenham gostado gostando do vídeo fiz que não teve esse comercial acabou minhas vidas vou jogar trivia rush e pessoal é tipo assim tá difícil aqui só uma partida mais pessoal o vídeo já tá acabando não vou fazer um vídeo também tão rápido assim qual desses estilos é associado a cemitérios eu não sei pessoal eu errei e ela acertou pessoal não posso perder esse jogo por favor me ajudem vocês comenta aí nos comentários quais são as perguntas quais as siglas do pará sergipe roraima goiás e redônia ai eu errei de novo 2 a 0 pessoal tô com muito medo de perder em qual desses bote a competição exercitada dentro da água natação essa tá fácil nossa 3 a 1 que cagada ah não meu deus em quarto estado brasileiro está no casal do parque nacional e serra da capivara meu deus minas gerais eu não sei erramos eu perdi a resposta não pessoal não acredito que eu perdi isso é muito estranho pessoal tô com 375 não não que ruim que crueldade que crueldade eu desisto eu desisto pessoal tchau padres eu é ela é Tchau.